Bom dia turma, dá uma volta de uma paradinha aqui, beleza? Antes que alguém começa a criticar os tiros que eu errei, ó, vou logo mostrar a luneta como tá, tá entendendo? Ela foi estourada aqui, ó, estourada aqui, pra encurtar ela aí, o rapaz indicou aí, mas deu tudo errado, perdi a luneta, aí não deu nada, aí eu tive que mudar a soldar, aí soldei ela toda dentro, um pedaço de outra areia, soldei, soldar a lumina, mas não ficou a mesma coisa, queimou até um pouco a lente, a quentura, aí colei ela aqui, ó, tá toda colada, ela não dá mais foco, mais do que isso, a luneta, o zoom dela, só até aí, a regulagem dela, só essa daí, não regula mais, de jeito nenhum, beleza? Ah, pois é isso, minha luneta foi pro brejo, mas graças a Deus, já consegui outra, comprei outra, chegou, vendi, e comprei outra da mesma de novo, daqui uns 15 dias tá aí, mas por enquanto eu tô com essa, antes que alguém comece a criticar, ah, pois é isso, ó, quiser ganhar o escopo que é lateral igual, beleza? É só ir lá no canal do Rato Monteiro, se inscrever lá, comentar, ela tem que comentar, tô, comentando ele bota o nome, beleza? Eu envio, eu mesmo que vou enviar, o sorteio vai ser no canal dele, vai ser no canal dele aí, ele vai dizer o dia do sorteio, acompanha lá, que ele vai dizer, beleza? Não há dia pra dizer, não, eu comentei, não vi meu nome, não, acompanha lá o canal, acompanha lá o canal, que vai ser essa semana o sorteio, ele vai fazer uma live lá, e vai sortear, valeu? E a caçada não foi aqui, a caçada foi andando, viu? Vocês vão ver aí, deu umas voltas aí muito boas, desde oito e meio que eu tô andando por aqui, porque não tá vindo nada, não, tem água em todo canto, todo canto tem água, aí se quiser pegar alguma coisinha, vai pegar andando, fica aí com os abatos, deu dois abatos ainda, tô indo pra casa, se der mais, eu posto aí, não se esquece não, olha lá no canal do nosso amigo Larranto Monteiro, valeu! Primeiro ator, tá longe, baixa aí, pronto, mais um pano aí, tá dando uma voltinha, o cara em pé sem apoio, cansa muito, mas pelo menos, deu pra filmar o abato aí dela, aí tô aqui só, dando uma descansadazinha, tá? Prosseguindo de novo, aí turma, vocês aí que querem ganhar um scopecam igual a esse, beleza? Esse é o meu, mas quem quiser ganhar um scopecam, lateral, dois nepe cacará, beleza? É só entrar lá no canal do Larranto Monteiro, ele completou aí os mil e poucos inscritos, ele vai fazer um sorteio aí, totalmente grátis, vai ser direto lá, uma live lá no canal dele, Larranto Monteiro, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, beleza? Aí quem quiser ir lá, só ir lá, comentar lá, nesse último vídeo agora que ele postou, é esse vídeo que eu vou apontar o link, aí chega lá, comenta, se inscreve lá no canal, dá uma força também, que não é só querer ganhar, né? A pessoa dá uma força, não custa nada não, se inscrever e dar um like, beleza? Ó, foi pronto, vai ser no canal dele, o sorteio aí do scopecam, igual a isso, beleza? Vai até com a logomaga, logomaca, dois nepe cacará, eu vou ficar por aqui, ver se chega mais alguma coisa, se não chegar, vou dar uma voltinha, beleza? É, Tom, não tá dando nada aqui, muita água, tudo que eu não tenho água, mas vai dar uma volta, dar uma volta de novo, se não ele pega alguma coisa. Tchau, 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 tchau. Mais um, Tom, o ruim não é matar, não, o ruim é você achar dentro do mato alto, o buraco que eu fiz ali dentro, nem coloquei no toninho, mas não pode deixar não para trás, tem que procurar até nas últimas, bora ver se a gente acha mais, já a segunda. E não se esquece, não, Tom, vai lá no canal do Ranto Monteiro, para vocês ganharem o scopecam, beleza? Vamos embora. E para o vídeo não ficar muito longe, estou terminando por aqui. Deu dois, uma vermelhinha e uma branquinha, viu? Beleza? Agora partiu casa, já deu fome. Aí, Tom, quem quiser o scopecam, é só já sabe, Ranto Monteiro. Valeu!